E é nesse clima gostoso que a gente está aqui para convidar vocês para a Esquina da Arte, Amigos na Esquina, quando o céu? Agora, dia 5 de outubro, Casa de Amite, na Península. Isso, a partir das 17 horas, 17 horas, 22 horas. O Pô do Sol vai ter Cantinho do Choro, depois entra a Suede no violão, cantando com o Carol Cunha, fazendo MPB. Aí teremos as participações das irmãs Wanda e Isabel Cunha e Ana Tereza também vai fazer o Choro. Ana Tereza e participações especiais também dos meus alunos da Escola de Música Carol Cunha. Selma também vai cantar uma lá para a gente, né, Selma? Vai fazer um backzinho. E é incrível, né? Todos os convidados, né? Todos os convidados. Vem para a Esquina! Então, vamos lá! Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Vem para a Esquina! Vem!